Vamos! Vamos! Que bela notícia para o jornalista que cobre o Clube Atlético Paranaense. Até o Embiid tá feliz aqui na camisa. O Atlético Paranaense, depois da saída de Luiz Felipe Escolar e sua comissão técnica, volta a mostrar no seu site oficial a lista de relacionados para o jogo. Já tinha um bom tempo que isso não acontecia mais. E, cara, vamos ser sinceros aqui, nenhum time, nenhum time do mundo, principalmente os da Série A do Campeonato Brasileiro, que na teoria são times que tem analistas, que, pô, dissecam o Atlético, vai se sentir afetado ou vai descobrir algum segredo do Atlético por causa de lista de pré-eleção, tá? Isso era um conceito completamente antiquado. O que pode acontecer é, no mínimo, o torcedor ficar melhor informado. E a gente que produz conteúdo, a gente poder analisar a lista. Porque a gente pode sentir falta de uma peça X, a gente pode sentir falta de uma peça Y, a gente pode entender, mais ou menos, a ideia a partir da quantidade de peças que o treinador vai levar para o jogo da posição tal. Pô, tá levando uma quantidade considerável de pontas. Não tá levando uma quantidade considerável de pontas. Porque, assim, vendo aqui, pô, a gente já pode informar vocês. Pô, a Reagada tá indo, o Kaique Rocha tá indo, e a gente desmembrar isso. Então deixa o like, se inscreve no canal. Muito importante essa ajuda da parte de vocês. E vambora entender quem vai representar o Atlético neste jogo contra o São Paulo, lista em ordem alfabética. Botei cortadinho pra mim caber na tela também, que é importante. E vambora. É, goleiros, né? Vamos tentar dividir por posição? A gente ainda tem o Bento em negociação com o Benfica, mas o Bento tá na lista. Léo Link, Mikael, Gabriel Pereira não, tá na lista. Então os goleiros são esses. Zagueiros. A gente tem, vamos lá, Kaique Rocha. A gente tem Pedro Henrique. A gente tem Thiago Heleno. E a gente tem o Zé Ivaldo aqui embaixo. Os zagueiros são esses. Laterais direitos, Kelvin e Maddison. Laterais esquerdos, Lucas Esquivel ainda não pode jogar. Janelab dia 3 de julho. Fernando. E aqui embaixo a gente tem Vinícius Cauê. É, aí a gente tem na volância, Hugo Moura, Alex Santana. E a gente tem Léo Cittadini, que é volante meia, né? A gente tem, mas quem da volância... Acho que é isso. Eric suspenso, Fernandinho emascado. A gente tem um número reduzido de volantes. Aí na meia a gente tem Christian. A gente tem Terence. Terence. A gente tem Vitor Bueno. E no ataque a gente tem bastante opção por ataque. Arria Gada. A gente tem Marcelo Cirino. Matheus Filipe também tá pras águas. Esqueci de contar o Matheus Filipe. A gente tem Thiago Andrade. A gente tem Coelho. Canóbio não está à disposição. A gente tem William Bigode. Uma peça que também chama atenção por não estar na lista é o Pablo, né? O Pablo era uma peça que a gente entendia que poderia voltar depois da data FIFA. E esse retorno ele ainda não aconteceu do Pablo. Então é um Atlético que tem algumas peças interessantes relacionadas. O Arria Gada, o Kaique Rocha, o Vinícius Cauê. Mas ainda tem alguns desfalques. Tem o desfalque do Eric e do Canobi. Tem o Fernandinho e também tem o Pablo que não voltam. Nessa lista a gente tem quantos nomes? Deixa eu ver se a matéria fala. Não fala. Então a gente vai ter que contar. Alex Santana, Arria Gada, Bento, Cristian, Coelho, Fernando, Gumoura, Kaique Rocha, Kelvin, Léo Cittadini. Léo Link, Madson, Marcelo Cirino, Matheus, Felipe, Micael. Pedro Henrique, Terence, Thiago Andrade. Thiago Heleno, Vinícius Cauê. Vitor Bueno, Vitor Rocha, William Bigode e Zé Evaldo. Ainda vai ter que rolar um corte aqui, tá? Porque são 24 nomes e se eu não me engano, a CBF só permite 23 nomes relacionados. Indo para o banco de reservas. 12 no banco de reservas, se eu não me engano. Então dessa lista, quem imagina que tem mais chances de ser cortado, acaba sendo o Vinícius Cauê. Vinícius que é um garoto que está mais ali tampando um buraco do que qualquer coisa depois da saída do Pedrinho. Alguns pontos interessantes, pensando na escalação da equipe, provavelmente a gente vai ter um Gumoura titular, com a ausência de Fernandinho e com a ausência de Eric. Até para você ter um cara mais, não é defensivo, mas alguém mais, que possibilite uma proteção maior de área. Então acho muito improvável que o Gumoura, ele não seja titular nesse jogo, que a gente tem a outra dupla, não sei, Alex Santana e Cittadini, acho que não faz tanto sentido, sabe? Eu acho que a questão é entender quem vai jogar do lado do Hugo. Eu acho que o Alex fez até um bom jogo contra o América Mineiro, ao ponto de ser essa peça que pode jogar ao lado do Hugo. Ah, Thiago, mas você não citou o Christian como volante, porque eu não considero. O Christian, a tendência é que jogue mais à frente, é que ele assume essa nova posição, tá? A gente vai fazer um vídeo especificamente sobre o Christian, porque eu acho que ele é uma chave bem importante para esse time do Atlético, que é um cara que pode marcar bem pelo lado, trazer o jogo para dentro, gerar superioridade no América. Então, acho curioso, curioso não, mas acho que está na hora da gente, de forma cada vez mais definitiva, considerar o Christian mais esse meia. Existe uma disputa clara na minha visão entre Vitor Bueno e Terence para ser o companheiro do Christian nesse processo de construção, de criação do Atlético. Hoje, o Vitor Bueno está na frente do Terence. Acho que todo mundo vai acabar jogando pelo volume de jogos que a gente tem, mas tanto o Vitor Bueno quanto o Terence competem com essa questão da camisa 10, sabe? Ah, mas o Terence é muito melhor que o Vitor Bueno, já fez muito mais que o Vitor Bueno. Mas nesse momento onde o Wesley assume, o treino é muito importante. E onde eu pude apurar, realmente, o Vitor Bueno está na frente do Davi Terence como uma peça para ser esse cara mais construtor. Então, a ideia é ter um meio que pense mais um jogo. Óbvio que o desfalque do Fernandinho, nesse sentido, é muito importante. Mas ter Christian e mais um meia, mais um quarto homem de meio campo, eu acho legal. A gente vai tentar ter uma saída de bola mais elaborada. Eu acho que isso pode gerar uma concorrência entre Zé Ivaldo e Pedro Henrique também. A gente sabe que o Pedro tem uma saída de bola pior que a do Zé. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que entender como os dois vão se adaptar nessa mudança de processo de marcação em relação à marcação-pressão. Marcação por zona, antes a gente pressionava menos, era uma marcação mais individual. Então, acho que o torcedor, em algum momento, ele pode ter até uma impressão de uma marcação mais frouxa, de uma marcação menos afrontosa, podemos dizer assim, mas é uma característica da marcação zonal. E, para terminar, a questão do ponta, né? Porque o ponta que vinha recebendo mais moral, vinha tendo mais chance nos últimos jogos é o Canóbio. A gente não vai ter o Canóbio. Então, Coelho e Thiago Andrade parecem disputar uma posição nessa situação. Acho que o Thiago está na frente do Coelho, vou ser bem sincero com vocês. Acho que a gente tem uma grande chance de ver o Thiago Andrade. Isso é achismo. Que o Vitor Beno está na frente do Terence, é informação. Entre Coelho e Thiago Andrade, por enquanto, é achismo. Vai que eu tenha informação e troco com vocês. A gente vai entendendo. Acho que o time vai passar por muitas mudanças nesse período. E, óbvio, fica aquela expectativa. Será que o Kaique vai ter uma minutagem maior? Será que o Luciano vai conseguir ter uma minutagem maior? Acho que são dois jogadores para a gente ir sentindo. E tentando entender quanto realmente esses caras podem contribuir. Mas acho que é um elenco suficiente para se ganhar do São Paulo. Os desfalques no meio campo são sentidos. Acho que cada vez mais o desfalque do Canóbio é sentido. A gente tem o Pablo também para recuperar. Então, essa lista aqui, que eu acho uma boa lista, ela ainda vai ser consideravelmente reforçada. Se tu parar para pensar, Esquivel, Pablo, Fernandinho, Eric e Canóbio são cinco caras que potencializam essa lista. Então, um ou outro nome dessa lista, naturalmente, vai começar a ficar mais de fora. E dois jogadores envolvidos em negociações, né? Vitor Roque e Bento, ainda conversando com o Barcelona e ainda conversando com o Benfica. Dois nomes que até onde eu sei, sempre respeitando a informação de todos, mas já tem o ok dado para o Benfica e para o Barcelona. Falta esses clubes se resolverem com o Atlético. Estão presentes na lista e a gente fica naquela expectativa. Será que vai ser o último jogo? Será que não vai ser? Enfim, rapaziada. Tamo junto, viu? Forte abraço e parabéns, Atlético, por voltar a contar a lista de relacionados.